e aí e aí eu vou dizer que não é mentira de resolver ter filmado e mostrado última só que ela tá pescando aqui agora eu tenho que tirar mais limar daqui e segurar aqui o senhor estou sentindo o seu barulho vai ser muito tempo solta mais embaixo mas não sobe está sendo escuro está no sol ae o calma que ainda tem mais olha a xijotinha a trairinha parece que ainda tem ainda tem rapaz olha aquela criança ainda tem mais uma rapaz olha aí a mulher a gente tem mais? não tem, acabou só essa mesmo olha isso se isso está bom é mais por causa do sol olha a do meu parceiro aqui na pescaria dela aqui a criança dela cheia olha só aqui lá olha olha aí eu que sou pescador mais ruim peguei essas 4 kg de maçã que ela aqui o meu restinho está aqui no saquinho aqui uns 10 kg estou pescador ruim aí aí Tchau.